Mas vamos lá, o fim da novela dos trajes fatais, aceitou ou não? O assunto trajes fatais gerou muita polêmica na internet, não só pela história e bastidores dele, mas também pelos desdobramentos que aconteceram após os vídeos e que agora chegam no seu capítulo final com novas notícias, mais novidades e a resposta definitiva se vai realmente acontecer ou não. É por isso que eu tô aqui pra te trazer o capítulo final dessa novela. Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser saber mais novidades sobre jogos de luta, sobre jornalismo e tudo mais, se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo, obrigado por você dessa oportunidade de ver essa história aqui e eu espero que você goste, que o vídeo vale um like e a sua inscrição. Então, vamos pro que interessa? É bom eu te resumir uma prévia dos últimos capítulos, pra as pessoas entenderem e lembrarem o que aconteceu. A revolta pelo trajes fatais cada vez aumenta, não só pelo grande atraso pra sua entrega, já que ele foi feito em financiamento coletivo, ou seja, pelo próprio público, que até agora não recebeu, mas também pelas polêmicas envolvidas nele. Recuindo um desfalque muito grande nesse dinheiro dos apoiadores, que simplesmente sumiu da conta do trajes fatais e foi gasto pra uma pessoa próxima ao líder do projeto, e que não foi devolvido em sua íntegra. E que não teve, sei lá, uma grande consequência pra quem deu esse desfalque, inviabilizando o pagamento de várias e várias coisas, gerando cada vez mais atrasos e posturas por muitos classificados como amadoras, já que as comunicações eram escassas, pois a única coisa que tinham eram vídeos autorais do líder do projeto, colocados no canal do oficial do jogo, ao invés do canal próprio dele, mas nenhuma novidade sobre o game. E por assim ficou por anos, até que aconteceu a reviravolta de 2024. Tudo começou aqui nesse mesmo canal. Nós publicamos uma reportagem onde conversamos com cerca de 10 ex-desenvolvedores do Trajes Fatais, que contaram histórias, mostraram bastidores e explicam os motivos pro jogo não ter sido publicado até hoje. E o problema era basicamente o desenvolvedor-chefe, o responsável pelo game, o Onofre, que tinha diversos problemas de gerenciamento e relacionamento com suas equipes, e por isso, até aquele momento, 3 equipes inteiras já tinham desistido de trabalhar no jogo. O vídeo repercutiu muito bem, com muitas outras pessoas comentando sobre, gerando uma pressão para que o jogo seja avançado. Mas algum tempo depois, o próprio Onofre decidiu fazer uma resposta, publicando um novo vídeo no canal do Trajes Fatais, o qual se tornou um meme na internet, com várias pessoas simplesmente rindo daquilo, achando completamente bizarro. Afinal, não houve qualquer pedido de desculpas, muito pelo contrário. Versas indiretas, ataques ou terceirizações de culpa foram vistas ali, o que obviamente gerou várias reações. Eu mesmo assisti o vídeo durante uma live, onde ficaram gravadas as minhas reações a cada coisa que era dita ali. Era apenas um react, assim como eu faço com vários outros jogos aqui. Ou seja, não era um vídeo jornalístico como o outro. Mas então, surpreendentemente, John Sattela e Anderson Halfed, que são dois dos ex-desenvolvedores do Trajes Fatais, que hoje fazem o Pocket Bravery e vários outros jogos, se ofereceram para pegar o Trajes e terminar o jogo gratuitamente, tirando esse peso das costas do Onofre, e ainda oferecendo de graça o jogo para todos os apoiadores. Além disso, ele focou bastante no seu vídeo em algo que o próprio Onofre falou no vídeo dele, onde ele diz implorar por ajuda que estaria desesperado e coisas do tipo. Então, o John Sattela deu a mão, ofereceu a ajuda, a qual o Onofre basicamente dizia que é o que iria salvar e fazer o jogo finalmente sair. Focando principalmente nos benefícios psicológicos que tirar esse peso das costas do Onofre traria a ele e a todo o cenário nacional indie. E com isso, rapidamente, diversas outras pessoas, sejam youtubers, influencers, pessoas comuns, jogadores, inclusive apoiadores do Trajes Fatais, começaram a fazer campanhas, vídeos, conteúdos, pedindo para que o Onofre aceite a proposta da estátera e deixe eles terminarem o game. Foi uma comoção do movimento indie e dos jogos de luta brasileiros que foi muito legal e marcante, um ponto de união pelo bem comum, onde muitas pessoas falaram sobre suas angústias, seus problemas psicológicos, a importância de cuidar da saúde mental e muito mais. Inclusive, também foi oferecido ao Onofre bastante apoio, até se oferecendo a pagar tratamento para o Onofre, ou até oferecendo de graça tratamentos caros. Até por isso, algumas pessoas pensaram que a questão era o medo do Onofre tirar a própria vida ou coisas do tipo. Não, mas não era o caso. Era simplesmente para resolver isso e finalmente dar um ponto final na história do Trajes Fatais. Afinal, não existe estúdio melhor, mais preparado, com mais experiência e feeling do que a própria estátua era que já trabalhou com ele. Então, depois de um grande tempo de espera, a segunda parte do vídeo do Onofre foi ao ar. Então, é aqui que nós vamos descobrir se ele topou ou não, se isso realmente chegou no final ou não. Então, eu vou explicar sobre o que aconteceu no vídeo dele e, em seguida, as notícias, as coisas, as novidades que aconteceram sobre o Trajes Fatais após esse vídeo. Na parte 2 do seu pronunciamento, Onofre em nenhum momento foi direto ao ponto, ou citou diretamente qualquer pessoa. E o texto dele é diferente do que ele fala. Várias coisas ali não estão no áudio, mas estão na tela, que dizem bastante coisas sobre o que está acontecendo. Onofre continuou com o mesmo papo de sempre, repetindo o espantalho que ele e os amigos dele continuam falando, dizendo que as pessoas estão criticando ele por ser perfeccionista, que esse seria o único problema, e passa basicamente o tempo todo focado em dizer que apenas ele, e só ele, tenha sensibilidade e o amor correto pela pixel art para poder realizar o que é o trabalho do Trajes Fatais. Pois apenas ele é sensível o suficiente, e passa o tempo todo falando que o jogo é uma obra de arte e que ele é o grande artista que está realizando ela. Com isso, ele passou a defender o seu modo de agir e de como criar jogos, dizendo que vai continuar no jogo sim, mesmo não usando diretamente essas palavras. O John Sattler ainda tentou entrar em contato com ele, oferecendo mais prazo ainda, para ver se ele diz com todas as palavras se ele aceita ajuda ou não, seja psicológica, seja do jogo, seja o que for, que todos estenderam para ele. Mas Onofre sequer quis responder a ele ou qualquer outra pessoa que estava oferecendo ajuda. O vídeo, obviamente, foi muito mal recebido também, só que as pessoas não estavam comentando muito porque esperavam que tivesse alguma resposta mais concreta ou direta, o que não aconteceu. Desde então, no canal do Trajes Fatais, Onofre passou a postar versões em MIDI das músicas do jogo, o que qualquer um pode fazer com qualquer música que você quiser, utilizando os serviços para isso grátis na internet. Até agora, ninguém entendeu a intenção dele fazer isso, já que isso não faz parte do desenvolvimento de um game, também não vai fazer parecer que o canal é realmente sobre Trajes Fatais, já que a maioria do conteúdo ainda é sobre Onofre. Porém, repercussões aconteceram, e notícias chegaram sobre isso. Então é hora das novidades e notícias finais sobre. Mas eu te peço, por favor, se você puder, deixa um like aí para a gente para poder apoiar, se você está gostando, se inscreve também, é de graça, não tem nada a perder. Pense nisso, tá bom? Muito obrigado por você estar assistindo. Vamos lá, porque agora é a parte final. O último vídeo do Onofre não caiu muito bem para algumas pessoas. Primeiro porque ele falava que ele não tinha como trabalhar, porque ele não tinha como abrir o jogo no computador dele. Mas no final do vídeo, como apontado por várias pessoas no campo de comentários dele, é possível ver que o jogo está aberto ali no computador dele. E isso inclui o Visual Studio, que é usado exatamente para produzir games, junto com OBS, ou seja, dois programas muito pesados funcionando ao mesmo tempo, o que mostra que talvez essa história não seja verdade. Ele também falava que não conseguia conversar com ninguém, mas ali também é possível ver o Discord aberto com várias conversas. Além disso, vários ex-desenvolvedores também ficaram muito tristes com uma parte do vídeo dele, onde ele diz que fazia tudo sozinho, e que as poucas pessoas que trabalharam com ele só sombreavam os sprites, e que dificilmente precisavam refazer algo, e deixou muita gente revoltada, já que vários apontavam que ele simplesmente descartava vários trabalhos, como por exemplo o caso deste ex-desenvolvedor, que saiu literalmente traumatizado do projeto, e que hoje não consegue mais trabalhar com pixel art por causa do que conviveu ali, jogando fora o seu sonho. Mas na verdade não foi só ele que falou comigo. Graças a esses posicionamentos do Onofre, e do trabalho jornalístico feito antes, basicamente todos os ex-desenvolvedores de Trás Fatais, de todas as equipes, entraram em contato comigo, me fornecendo bastante conteúdo, como protótipos, projetos, outras versões do jogo, documentos, contratos, e muito mais. O que me deu muito mais informações novas, além daquilo que eu já tinha mostrado nos outros vídeos. Além disso, várias outras pessoas conhecidas do próprio Onofre, seja a própria faculdade, seja um ex-colegas, também entraram em contato, relatando, mostrando e provando outras coisas. Por isso que eu posso te passar o que aconteceu aqui. Basicamente, lendo vários contratos, cruzando dados, eu descobri que hoje o Trás Fatais tem cerca de 5 donos diferentes, entre eles empresas, ex-funcionários, sócios e pessoas, e nenhuma delas é o Onofre. O único documento que dava alguma posse a ele sobre o Trás Fatais como conhecemos, é onde ele era citado como sócio oculto, porém, ele perdeu a validade quando a Onanin foi fechada. Em resumo, o Onofre não tem qualquer posse sobre o jogo que ele diz ser dele. E se essas pessoas quiserem pegar e fazer um jogo para elas, elas podem, o Trás Fatais é delas. O problema é que isso não vai acontecer. Eles teriam que se rastrear e se juntar para querer fazer isso do zero, já que as bases de design, código-fonte atual e tudo mais, estão com o Onofre. Ou seja, eles teriam que se juntar e fazer um jogo novo, do zero, e ainda assim estariam sujeitos a tomar um processo, já que o Onofre pode simplesmente chegar e alegar que ele é mentor intelectual ou coisa do tipo, mesmo que vençam ainda gastariam dinheiro com advogados. Além disso, dos que eu já conversei sobre isso, que podem fazer esse tipo de coisa, claro que não tem interesse, porque eles não querem fazer como o próprio Onofre. Eles preferem ter a anuência dele, ou respeitar o próprio, já que se ele se importa tanto retirar dele, não seria o melhor caminho para isso, não seria o mais ético, então não adianta cobrar ética e moral de alguém se você não faz igual. Não se combate o mal com o mal. Portanto, no final, ainda assim, tudo depende do Onofre. Só que, mas ninguém quer trabalhar com ele. Não se combate o mal com o mal? Que papo é esse, cara? Se os caras são donos da parada, mano, não é combater o mal com o mal, é só o certo pelo certo, pô. Como assim? Com ele. Seja pelo histórico que tem de desenvolvimento, ou pelo fato de que ninguém quer ter seu nome vinculado ao Traz Fatais, e tudo o que aconteceu, pois pode se tornar uma mancha no currículo. Agora, quase dois meses após a última resposta do Onofre, mesmo com após mais uma espera, e ele elogiando a LabBeats, o quarto time a tentar fazer o jogo, e diz que ele tá querendo entregar pra eles a melhor versão do trabalho dele, nada foi feito. Não só do trabalho dele como artista, como o básico de documental. Tanto que a LabBeats, lá no servidor dos apoiadores do jogo, anunciou que não tinha mais como trabalhar, porque não havia segurança jurídica ou qualquer conteúdo pro trabalho acontecer. se tornando o quarto time a desistir de fazer o Traz Fatais, por não conseguir trabalhar com o Onofre. Por fim, após a negativa, as indiretas, e qualquer resposta mais concreta posterior, ou seja, deixando claro que estava dispensando os serviços do John e do Anderson, e toda ajuda oferecida pela comunidade, a Statera também retirou a proposta oficialmente, e não colocou o Traz Fatais dentro do seu planejamento para os próximos anos. Ou seja, na hora de negociar com investidores ou publishers, não será apresentado esse projeto para ser financiado, produzido, finalizado e entregue aos apoiadores, os quais, inclusive, já estão falando que vão entrar em um processo contra o Onofre. Segundo vários deles, o melhor caminho é procurar a defensoria pública, já que pagar um advogado pode sair muito caro nesse sentido, mas um defensor público é de graça, e é considerado por alguns uma causa ganha, que é muito triste, porque no final, ninguém saiu ganhando, né, humilde, humilde, os quais, inclusive, já estão falando que vão entrar em um processo contra o Onofre. Segundo vários deles, o melhor caminho é procurar a defensoria pública, já que pagar um advogado pode sair muito caro nesse sentido, mas um defensor público é de graça, e é considerado por alguns uma causa ganha, que é muito triste, porque no final, ninguém saiu ganhando, todos saíram perdendo, mas quem perderá mais será o próprio... quase samurai, é isso mesmo? considerado por alguns uma causa ganha, que é muito triste, porque no final, ninguém saiu ganhando, todos saíram... a rique samurai, rique samurai, ok, maus, maus, mas quem perderá mais será o próprio Onofre, porque todo mundo fez de tudo para ajudar, seja na questão do jogo, seja na questão psicológica, pessoas abriram a própria vida pessoal para ele, para mostrar que tudo pode dar certo, mas ele recusou a todos, não aceitou qualquer ajuda, e por isso, ele não pode mais usar qualquer carta sobre não ter mais programadores, ou que os problemas mentais dele impedem de fazer o jogo, já que ele teve tudo isso, começou agora com as propostas que foram oferecidas de ajuda, mas também com as outras quatro equipes que passaram, e os vários psicólogos, psiquiatras e neuros, ofereceram para ele tratamento grátis, eu não devo mais falar sobre isso por um tempo, o máximo que eu vá fazer é algum post mais já para frente para relembrar disso, mas na boa, desgastou de verdade, eu queria ajudar, eu queria que fosse resolvido essas coisas, ofereci para eu pagar as coisas, ofereci muita coisa. Ah, sei lá, mano, assim, o vídeo é muito longo, e não dá muita margem para a gente falar sobre muita coisa, porque é só um monte de relatos, mas sinceramente, eu acho que quem quer ajuda, procura ajuda, mano. Tipo assim, se eu preciso de ajuda para uma parada, você tem que ser muito claro, velho, com as coisas que você está... Se você vem na internet, imagina, eu vou fazer um... Vamos supor, eu tenho um problema psicológico, tem duas alternativas, ou eu vou lá e procuro um psicólogo, vou fazer meu tratamento, porque é o caminhão só, e se eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, e eu vou fazer um vídeo para pedir ajuda, cara, tem que ser claro, mano, pô, galera, eu estou com um problema, eu quero em tal psicólogo, eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer tal tratamento, eu não tenho dinheiro, vocês podem me ajudar, não sei o que, porra, estou aqui. Aí, beleza, mano, mas, pô, se você vem para a internet, super subjetivo, super, porra, no ar, o que você quer, o que não quer, velho, não tem por que, ah, eu quero ajudar, quer ajudar o que, pô, ajudar quem, ninguém pediu ajuda, se o cara não pediu ajuda, meu irmão, e se ele pediu ajuda de forma subjetiva, se ele recebeu a oferta de ajuda, mesmo sendo subjetiva, e ele cagou, meu irmão, não tem essa não, cara, não tem essa de querer ficar, porra, salvar ninguém não, entendeu? Quem tem que querer que salvar é o cara, se o cara não quer, meu irmão, é vida que segue, né, parceiro, não tem muito, eu fiz abrir minha vida para ele, sofri ataques, inclusive, fiz fakes, pedi amigos dele, vamos botar assim e tal, simplesmente porque eu publiquei, é, os bastidores das coisas, ou reagir às coisas que ele falou, e tudo mais e tal. Então, cara, eu penso, eu fiquei triste por tantas pessoas que se ferraram, por tantas histórias que eu vi, por tantas coisas que aconteceram, enfim, acabou, porque tudo depende dele, e ele não quer, não quer ajuda de ninguém, ele não quer nada, ele não quer, quer resolver, então, isso só pode ser feito por ele, do jeito dele, com ele, e do que quando acontecer por ele, a gente só pode aumentar, porque, pelo menos a gente fez, a gente pode pensar no seguinte, a gente fez a nossa parte, eu penso assim, me dói, mas eu sei que eu fiz a minha parte, então, cara, é uma pena, é uma pena, e eu espero que ele fique bem, ele precisa de tratamento psicológico, precisa parar de acreditar que, tudo que ele vê num PDF, por aí, ou num vídeo do YouTube, de, com, 3 mil views, é, é a verdade absoluta, é tudo resolvido, precisa entender que existe mais coisas, na, é apenas o que ele vê na internet, precisa de ajuda profissional, verdade, então, eu espero que ele fique bem, de verdade, porque as pessoas, ainda, foram prejudicadas, foi a falta de publicação do traje fatal, é, então, tipo assim, eu não sei, eu também não sei, cara, talvez eu tenha o coração gelado demais, entendeu, eu não sei, cara, parece uma situação tão simples, entendeu, tem um cara metendo louco na internet, o cara, pô, já embolsou 48 mil reais da galera, e a galera tá, porra, sentida pelo cara, meu irmão, qual a chance desse cara tá metendo louco, e qual a chance desse cara realmente ter algum problema pra resolver, porra, meu irmão, caralho, ele precisa estar bem, porque assim, outras pessoas também vão ficar bem, poucas, ó, é basicamente uma cena inteira, é uma cena inteira dos índios foi publicada, tanto no finalizante coletivo, quanto publicidade, qual a cena, mano, que cena, o jogo nem existe, porra, cidades, criadores de conteúdo, quanto fãs, pessoas que poderiam investir nessas coisas e tal, todo mundo foi prejudicado, então espero que ele fique bem, porque assim, todo mundo, se de alguma forma eu desagradei alguém, ou acabei atacando, ou passei da conta, fala, peço desculpa, e vamos tentar aprender com os meus erros, eu não posso deixar pelo menos, essas coisas, é, irem pelo meu ego e tal, e eu sei que, eu posso ter errado de qualquer forma, mas ainda assim, eu sou feliz pelo que eu fiz, no trabalho que aconteceu aqui, no que foi mostrado, e tudo que aconteceu, porque eu sei que teve repercussão, pessoas que sofreram muito, verdade, pois não só desenvolvedores, uma indireta disso, também, então cara, de qualquer forma, vamos encerrar com o vídeo aqui, não foi da forma mais bonita, feliz, como, as pessoas queriam, mas depende de uma só, e ninguém aqui vai forçar, ele a fazer alguma coisa, a única parte triste, de tudo isso mesmo, cara, esse tipo de merda, pra mim, é porque velho, eu não conheço esse tal de Onofre, não sei, tá ligado, não vou falar sobre um cara, que eu não conheço, mas é assim, se você for levar em consideração, o que a gente viu, nesse vídeo aqui, velho, parece só um cara, que tá querendo dar o golpe, e beleza, quer sair ileso disso, e tá se fazendo de coitado, pra sair o mais ileso possível, porque se ele quisesse realmente ajuda, já teria recebido, né, então assim, parece, mas como novamente, eu não sei quem é o cara, não fui atrás, não me interessa, e vida que segue, mas pô, cara, o foda disso aqui mesmo, é que isso fode a cena dos jogos indie, que precisam de apoio, isso pra mim sim, fica ferido, porque cada caso como esse, onde um cara vai lá, coleta 10, 50, 100 mil reais, e ele não termina o jogo, e fica nessa lenga, lenga da porra, e o jogo mesmo que é bom, não entrega, isso aí foda, porque aí pô, outros projetos que poderiam ser bons, que precisavam da parada, vão lembrar, vão ter mais um caso de, ó, lembra lá dos casos fatais, das trajes fatais, então pô, fica ligado, não sei o que, não vamos botar dinheiro agora, vamos ver, não sei o que, então isso aqui só faz, criar mais uma sombra, né, sobre um sistema que pô, não deveria ter, tantas sombras assim, né cara, pô, pegou o dinheiro, entrega o jogo, né mano, é simples, a parada é essa, pegou o dinheiro, entrega o jogo, cara, depois você vê qualquer outra coisa, né, então isso sim fica manchado, né cara, isso sim fica manchado, mas cara, a vida do cara, meu irmão, se você quer ajuda na internet, cara, você tem que ser claro, se você não tá sendo claro, aí meu irmão, tudo pode acontecer, tudo é subjetivo demais, tudo pode acontecer, não sei se vale muito a pena se envolver tão profundamente com a vida pessoal de alguém que não é, não é clara sobre os seus problemas, né, então, eu não, 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 eu não entraria nessa jornada, não sugiro que ninguém entre também, se você, alguém vai pra internet pedir ajuda, tem que ser claro, tem que ser transparente, tá ligado, pô, quero fazer tal coisa, vou em tal lugar, preciso de tanto de dinheiro, aí sim, cara, beleza, aí você pode apoiar alguém, mas sem transparência, sem clareza, fica muito ponto de interrogação, tá ligado, eu prefiro não me envolver, né, posso estar errado, porém, eu não financiar absolutamente nenhum jogo indie nunca, se querem dinheiro, que apresente algo concreto antes, então, direito seu, cara, direito seu, com situações como essa, muito mais provável de esse raciocínio se fomentar cada vez mais, né, ou roubar dele, então, cara, obrigado por você estar aqui, espero que você tenha gostado do canal, espero que você tenha gostado da como nós trabalhamos aqui, do nosso conteúdo, se você quiser ficar, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui, se você gostou, deixa um like também, mais uma vez, tem os outros vídeos aqui, para saber de tudo o que aconteceu, o vídeo da reportagem, o vídeo do react também, e, quero te ver aqui, o próximo vídeo, buenas, então tá, é isso aí, é, a gente tentou ver um vídeo, acho que a gente viu, um dos vídeos dessa novela, a gente assistiu, mas eu nem acabei, nem postando, nem lembro o porquê exatamente, mas enfim, então é isso, caso triste, eu, cara, eu sinceramente, acho que o cenário de jogos, eu não sei, eu até tenho curiosidade de saber, como é o cenário de jogos indie, porque, cara, tipo, fala senhor, Kadim, muito obrigado pelo sub, cara, o Pocket Brave também, cara, super apoio o Pocket Brave, comprei o jogo, tá ligado, só por CBR, eu comprei o jogo, eu tenho ele, mas velho, todo mundo fala, Pocket Brave é do caralho, é muito bom, não sei o que, equipe brasileira, porra toda, aí tu vem ver, tem duas pessoas online só, então, e aí, cadê o cenário, tá ligado, o que a gente faz, porque, cara, eu fico imaginando hoje, eu tenho, eu tenho pouco tempo pra fazer qualquer coisa, toda vez que eu, que eu tenho que abrir um jogo hoje, pra jogar um jogo de luta hoje, eu tenho que escolher entre, Street Fighter 6, Tekken, Mortal Kombat, The King of Fighters, Pocket Bravery, cara, eu não consigo colocar o Pocket Bravery no topo, é muito real, eu não consigo colocar o Pocket Bravery no topo, já vou jogar Pocket Bravery aqui, ao invés de jogar uma partida no Street Fighter 6, eu não consigo fazer isso, cara, e aparentemente eu não sou o único, né, aparentemente eu não sou o único, então, cara, e aí, entendeu, como é que faz, mano, o que que falta, como é que faz, porque o jogo não é ruim, tá ligado, o jogo é maneiro, o jogo é bom, mas e aí, como é que ele entra, como é que ele entra no meio desses caras, porque exatamente o que acontece é isso, cara, Pocket Bravery tá competindo com Street Fighter, com Mortal Kombat 1, com Tekken 8, ele tá competindo com essa galera, como, como é que faz, entendeu, é meio complicado, mano, é meio complicado, é muito difícil, entendeu, eu não sei exatamente como, como é o cenário de jogos de luta indie, saca, eu não sei como é que é o cenário, porque ele meio que depende de outras pessoas, né, você vai jogar o game, tem uma história ali, tu vai completar depois, é partida online, mano, é porrada, né, então, como é que esse jogo vai funcionar, pô, com duas pessoas online, você jogando com o mesmo cara o tempo todo, não sei, é complicado, velho, é complicado, cada dia que passa, as pessoas têm menos tempo, logo, eu só sobreviro os mais fortes, então, eu não sei, realmente, esse cenário de jogos indie de luta, pra mim, é um cenário meio, é um ponto de interrogação muito grande, cara, eu tenho acompanhado o Pocket Bravery na Steam, não, não tem dado muito bom, né, cara, ele tá muito pequeno, apesar do jogo ter, assim, uma visibilidade, né, pô, aparece direto, quando tem o Evo, né, aparece o jogo lá, tem trailer e tal, mas, a galera não chega junto, não tem um cenário forte, a galera não tá jogando, obviamente, não tá jogando, e aí, entendeu, o que que se faz com isso? Trajes Fatais ia mudar esse cenário, ia ter um cenário diferente do Pocket Bravery, será? Não sei, cara, nem jogo de celular, tive o jogo, querendo dizer, eu percebo, eles tinham uma versão, cara, o Pocket Bravery tinha uma versão, de personagens inteiros mesmo, e tava muito bonito, diga-se de passagem, só que eles, acho que foi por causa de grana, entendeu? Pela grana envolvida, eles optaram por fazer o Pocket mesmo, mas o Bravery, né, ele existe, cara, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui dele, Bravery, eu lembro que vazou umas imagens do, do jogo, mas, da versão, né, mas, não sei nem aonde foi que eu vi essa parada, velho, acho que foi uma entrevista que eles deram e tal, que saiu uma versão, eles mostrando como seria o Bravery, né, não o Pocket Bravery, mais o Bravery, e os conceptos, tava bonito pra caramba, mano, muito da hora, eu acho que foi uma escolha mais, por causa da grana que eles tinham pra fazer, não porque eles queriam fazer Pocket, mas porque, era o que a grana permitia fazer, né, jogos de luta são a cena que tá cada vez mais raro, mundo aberto, pelo contrário, Snyder, a gente tá vivendo a ascensão dos jogos de luta, cara, essa é a época mais forte dos jogos de luta, eu acho, mano, tem muitos jogos muito fodas no mercado, tá ligado, a gente tem Street Fighter 6, Guilty Gear, Granblue, Tekken, Mortal Kombat, o jogo da Riot, né, que vai sair, a Riot vai fazer um jogo de luta agora, cara, Dragon Ball, o Dragon Ball, lá o Budokai 4, né, vai sair também, só que tá com o Sparkling Zero, vai sair também, tá muito esperado, cara, a gente tá num momento muito, muito forte dos jogos de luta, acho que o cenário, ele nunca foi tão forte, tá ligado, nunca foi tão forte, cara, pelo contrário, meu jovem, isso é quem gosta de jogo de luta, né, porque parece que é muito nichado, não, é claro que é nichado, pô, é a mesma coisa você falar que, pô, o cenário de, o cenário de competição, de queda de braço não existe, porque você não assiste, tá ligado, não, pô, tá lá, é óbvio que é um nicho, tudo é um nicho, né, tudo é nicho, ele é o maior nicho do mercado? Não, mas ele tá, mano, tá forte pra caralho, entendeu, é óbvio que se você joga MOBA, tu não tá nem aí pra ele, se você joga FPS, tu não tá nem aí pra ele, tu joga RPG, tu não tá nem aí pra ele, mas pra quem joga jogo de luta, cara, você tem hoje um leque absurdo de jogos, tá muito maneiro, tá ligado, você tem que olhar pro nicho como nicho, pô, se você fala que o jogo de luta, ah, é difícil de, tipo, essa frase, jogo de luta são uma cena que tá cada vez mais raro, entendeu, aí não faz sentido, raro pra quem? Se tá saindo jogo toda hora, como assim tá raro? raro não tá, se você gosta de jogo de luta hoje, cara, opção é que não falta, entendeu, tem muita opção no mercado, novamente, é um momento que os jogos estão muito fortes, né, jogos de luta, mas enfim, então tá aí, jovens, essa história aí do Trajes Fatais, foi bom ter assistido esse último vídeo, que aí eu não postei nenhum outro, nem nada sobre isso, a gente já pega esse último aqui, e já fecha por aí, né, mas parece que esse aqui, esse aqui não vai virar realidade, cara, o problema é que jogo de luta é ruim, ou você que é ruim, Zauros? São jogos, são eu ou você que é ruim, cara? Olha lá, hein, vale essa reflexão aí, cara, vale essa reflexão aí, mas é isso, comenta aí, o que você acha, e a gente se vê no próximo react, valeu!